No último bloco você acompanhou parte do show de Léo Magalhães e neste bloco tem muito mais É o aniversário do programa Vale Tudo da Vale FM E você acompanha com exclusividade aqui no programa multimídia Show de Léo Magalhães, fique ligadinho, não saia de casa, não durma não Multimídia em grande estilo está no ar, sempre pra você E no nosso site www.programamultimídia.com.br Alô galera, aqui é o Léo Magalhães e eu também estou ligado aqui no programa multimídia Um beijo para todas as minhas fãs lindas, maravilhosas e cheirosas E no nosso site www.programamultimídia.com.br Você foi minha sobrinha, meu Deus me aceitou Hoje é minha grande dia, eu vi quem você traiu A verdade hoje é o primeiro, e assim Hoje é minha sobrinha, meu Deus me aceitou Oh meu Deus me aceitou Eu já te aceitou Quando o amor se acabe Vou dar seu sonho pra mim, pra você ir E aí, venha em cima da pessoa Venha em cima da minha Mãe em cima da minha mente Venha em cima da minha mente Venha em cima da minha mente Venha em cima da minha mente Hoje em dia, na minha mente A verdade eu senti bem Que eu vi Hoje eu sigo a mim, mas não chego Sabe, diz quem vai deixar eu parar Eu paro sem ela, porque da missão da minha mente Ele não quer beber, pra não me deixar chorar Eu já lembrei demais Mas eu vou voltar pra casa Se eu me tornei Se eu me tornei, vagabando Eu me encho, parceiro do norte E eu me encho Sabe o quanto, sabe o que me dá Mas eu vou voltar Eu já não sei mais o que eu vou Mas sei dentro Se eu me tornei Se eu me tornei, vai passar Mas eu vou voltar Agora sabe que vai soltar As respostas, sim E eu que me queria Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Eu quero Eu faça Eu quero Amém. É a combinação que é uma coisa só que para mim Eu vou cantar o pó, chato e negra Isso é pra mim Essa revelação é assim que eu vou Fazendo isso Isso vai passar Agora sou para ela voltar Nos céus, nas nossas mãos Minha filha é minha, é sua ira Só em pé de camarela Minha filha é minha Minha filha é minha Se eu sou o fã, se eu sou o fã E se eu for o fim da rua Minha filha é minha, minha filha é minha 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 A cura é sua paz Não me importa mais Isso não é me dando paz A cura é sua paz É sua paz